E vou encontrar o meu amor perto da Maria Fumaça, ia-ia Debaixo de uma olheveira tocando violão no banco da praça Se por acaso ela não vier, vou beber com meus amigos Já que estou em Maria da Fé Então estamos reunidos aqui hoje para o terceiro capítulo do talk show Maria da Fé Nossa Terra, contando com nossos convidados de honra Ao meu lado direito está o grande Luiz Augusto da Silva, mais conhecido como Augustinho E ao meu lado esquerdo o grande chefe Edmilson da Silva, mais conhecido também como Edinho Masterchef particular aqui de Maria da Fé E gostaria de perguntar se está tudo bem com vocês, se vocês estão bem Graças a Deus tudo bem, tudo certinho, tudo na Santa Paz Vamos aí firmes Isso aí, aqui está tudo tranquilo também Vamos lá Então já que está tudo muito bom, a gente já está nesse final de ano Gostaria de começar a entrevista direcionando primeiramente a você, Augustinho Falando sobre Maria da Fé, você poderia dizer se ela sempre teve esse movimento emergente, cultural e artístico E essa perspectiva turística? Sim, Maria da Fé tem um cunho muito forte para o turismo E nessa parte cultural A gente vê aí que temos vários artesões, vários designs despontados em Maria da Fé Como o Domingos, o Leonardo, o João Paulo, o pessoal da gente de fibra Entre outros que eu não me lembro o nome agora, sim Mas que também fazem um trabalho belíssimo aí na cidade Não só eles têm essa característica de ter um desenvolvimento cultural, artístico muito grande Mas também um cunho turístico juntamente com a cultura Como no caso o artesanato Esse ramo artístico em Maria da Fé é bem aflorado Bem aflorado Perto da nossa região aqui, vamos falar em termos de sul de Minas aqui Em geral, aqui pegando nossa grande região aqui até Aqui norte de São Paulo, tudo Nós somos pioneiros aqui e somos destaque Hoje Maria da Fé na questão artística Ela é referência no mundo Você tem tanto o Leonardo quanto o Domingos e o gente de fibra São reconhecidos internacionalmente Então assim, estão em vários países com seus trabalhos E isso é uma coisa que para nós, mariense, é uma grande honra É uma grande honra É motivo de se orgulhar, né? Muito, de se orgulhar muito Legal E na sua opinião, qual fator levou Maria da Fé a gerar essa identidade Esse traço artístico que a gente tem hoje? Eu vejo que levou ou não Eu acredito que todo mariense já nasce com um espírito Artístico Porque a gente pensa sempre só no artesanato, não Mas aqui a gente tem culturas vindo de várias gerações Eu falo assim, por exemplo, você tinha a zona rural Antes as festas rurais Elas tinham um chamado, uma apresentação cultural na zona rural Que eram belíssimas Vamos dizer assim, no popular As pessoas não tinham tanto estudo Como hoje tem oficinas de teatro, oficinas disso, oficinas daquilo Naquela época não, era porque a pessoa tinha aquele dom Então assim, os dons vieram já de gerações e gerações E despertou hoje, na nossa Maria da Fé As pessoas que estão trabalhando arduamente com o artesanato E com outras culturas também Ou está despertando também muito a questão da poesia O pessoal está escrevendo livros Então assim, você vê que está na natureza das pessoas aqui Isso é uma coisa assim que eu observo já Desde quando eu era criança E eu participava na zona rural Participava no meio cultural aqui da cidade Sempre teve esse trabalho E isso desperta pessoas que vêm para cá também Pessoas que vêm para cá também Trazem algumas coisas E aprendem muito com o pessoal da região aqui Maria da Fé é uma ótima cidade Tanto para viver, tanto para Essa identidade cultural que a gente tem Minas também é muito rica em identidade cultural E Maria da Fé, como a gente falou A gente está convergendo muito bem Com certeza E você falou dessas festas antigas Você consideraria como os pioneiros da cultura aqui Maria da Fé Essas festas de roça Esses bailes de antigamente Sim, porque assim, o que acontecia? Vamos dar um exemplo Vou dar um exemplo prático Que eu me lembro assim Que era o mais famoso Não desconsiderando os outros bairros Mas assim O Barre das Poças, por exemplo Eles tinham uma cultura De se trabalharem os teatros De uma forma Apresentações Trabalhos artesanais mesmo assim Fantásticos Por exemplo, tinha pessoas no bairro Que faziam coisas Que só elas faziam E isso é uma coisa Que a gente precisa Resgatar isso de novo Claro, tem muita gente que faz Mas Hoje em dia As pessoas não estão tão interessadas Os mais jovens Nem vão falar assim Mas assim Por exemplo Eles faziam apresentações teatrais Que eram modelos Eles eram chamados Para a região inteira Para apresentar Então você via que O que faziam Faziam com amor E com dedicação E tinha aquela Caís cultural Vamos dizer assim Importantíssimo Importantíssimo Talvez atualmente As pessoas que mexem Com cultura e arte Ao meu ver Sim Às vezes elas são muito taxadas Possuem uma chaga Por causa que Quando você trabalha com isso No Brasil Alguém fala para você Qual é a sua ocupação Ah, eu mexo com arte Eu sou cantor Enfim Aí a segunda pergunta Já é depois E qual é o seu trabalho? Pô, já falei Que o meu trabalho era Então É muito Isso é muito notório A gente vê assim Não é tão valorizado Vamos dizer Essa palavra Bem correta Eu vou Lembro até muito bem Quando começou Gente de fibra Ele começou Após uma Uma Crise Com a lavoura da batata As mulheres precisavam Ajudar em casa O Domingos criou Essa oficina Que hoje é uma referência No mundo inteiro E lembrando De algum comentário deles O marido perguntava Mas se você vai trabalhar Você vai fazer o que? Estou fazendo artesanato Mas você vai trabalhar onde? Entendeu? Então assim E hoje não Hoje praticamente O agente de fibra Sustenta várias famílias O Domingos Tem várias famílias Trabalhando com ele O Leonardo Tem várias famílias Trabalhando com ele O João Paulo Tem várias famílias Trabalhando com ele Então assim São referências E hoje Maria da Fé Já quebrou esse tabu As pessoas que trabalham Com arte Hoje são valorizadas As pessoas dão Total valor Já é um traço Da cidade Já veio Trabalhado há muito tempo E agora Eu vou voltar A entrevista A você Dinho Se você poderia contar Um pouco do começo Da sua história Da gastronomia Com relação A Maria da Fé Então é A minha vida Começou assim Completando ali O que o Agostinho Estava comentando Eu também vivia Na lavoura da batata Entendeu? Então Teve uma época Uma crise Que não tinha mais condições Mais de sobreviver Eu cheguei um dia em casa Minha esposa me falou Arrumar um emprego Mas eu fui criado Na roça Eu não tinha aquele Aquela coisa de Será que eu vou conseguir O trabalho Será que eu vou Será que eu vou conseguir Era aquele medo Aquele tabu De quebrar aquele tabu Entendeu? Aí Vai dali Vias necessidades As dificuldades Em casa Eu consegui um emprego Pra trabalhar num restaurante Comecei lavando panela Nossa Comecei lavando panela E aquilo ali Foi amor Trabalhei Primeiro mês Primeiro salário Aquela satisfação Entendeu? De você ter a garantia De você ter um convênio médico De você ter uma cesta básica Então aquilo ali Foi um incentivo E comecei Aquele amor ali Então eu via O chefe de cozinha Os cozinheiros ali Trabalhando Eu sentia aquele cheiro Aquele barulho De alho fritando Aquele barulho De azeite Aquela fumaça Saindo das panelas Cara Aquilo ali me encantou Entendeu? Me encantou Aquilo ali Eu fui Foi Foi Com seis meses Eu já era cozinheiro Com um ano Já era cozinheiro líder E sempre assim Abusando Na gastronomia Sabe? É Criando prato Inventando prato Abusando Entendeu? É Como eu tinha em casa Feijão Arroz O simples de tudo Mas fazia aquele trabalho Diferente De melhorar Apresentar Aquilo tudo ali Nossa É É uma história de vida E é uma E é um traço Que a Florã e você Que hoje Eu imagino que é É muito importante Pra você Esse trabalho Virou seu trabalho Você se profissionalizou Cada vez mais Sim Nossa Muito legal isso Edinho Então cara Aí Comecei o trabalho Depois fui trabalhar Na multinacional Como cozinheiro O pessoal Viu meu trabalho ali Não fui formado Em gastronomia Entendeu? Mas trabalhava Numa empresa Praticamente Uma líder mundial Em refeições Me viram ali Em mim Uma potencial De Da comida simples Mas de uma apresentação Diferente Ali fui escolhido Pra ser Chefe de cozinha Aí já comecei Ver o meu feijão O meu arroz A minha carne Noída A minha salsicha De um modo Diferente de fazer De fazer assim Os clientes É Satisfação Do cliente Entendeu? Que às vezes Você pode olhar O mais simples De tudo Mas Você ter uma apresentação Você ter sabor Sabe? Aquela coisa É você arrancar A prausa Do cliente E é uma satisfação Quando a gente Recebe esse elogio Esse Isso Cara Então Gastronomia Pra mim Hoje Eu uso uma frase Que eu carrego Sempre comigo Eu amo O que eu faço E faço O que eu amo Entendeu? Já tentei Abandonar Já tentei Fazer de tudo Mudar de profissão Mas Gastronomia Tá ali Muito legal Voltei pra minha terra Com a minha bagagem Tô aqui Aliás Eu nunca saí daqui Eu sempre viajava Mas voltava Da minha terra natal Que é Maria da Fé Então Hoje Maria da Fé Pra mim É o recomeço De tudo Sabe? Tem uns projetos Umas coisas encaminhadas Um dia nós conversamos Né, Gostinho? Fazemos uns projetos aí Uns projetos bacanas Não Para crescer Mas Ajudar A cidade em si A crescer Sabe? Hoje Gastronomia Hoje Não é você Querer comer um salmão Um caviar Uma pata negra Não é nada disso Gastronomia Hoje Você começa Comidinha simples Mas de um modo Diferente De fazer Um modo diferente De apresentar Resgatar Receita Tem esse projeto Na minha cabeça De resgatar São pessoas aí De 80, 90 anos Tem cada receita Magnífica Entendeu? Que vão levar Quero resgatar Essas receitas Repassar Tudo isso A gente Inclusive A gente Tem umas revistinhas Aqui em casa Que era da minha avó No tempo dela Deve ter uns 60 anos 60 anos Essas revistas E a gente faz Esse prato De lá Você vê que você não encontra Você encontra o mesmo prato Mas não é aquela explicação Da revista Aquela Esmiuçada E Quando você falou A simplicidade Às vezes É um caminho Bem legal Se seguir As pessoas Cada vez Hoje Estão tentando buscar Coisas mais elaboradas E tal E essa vertente Da simplicidade Eu acho muito legal E aproveitando Eu gostaria Que as pessoas Às vezes Separam um pouco Gastronomia De arte Você poderia dizer Essa ligação Entre a arte A relação entre A arte A cultura E a gastronomia Sim Isso é um passo Importante Sabe? Que eu gosto De carregar Arte Pra mim É você se reinventar Sabe? Você recomeçar Entendeu? Às vezes A gente está Num comércio As coisas estão caindo Mas por quê? Alguma coisa está errada É você Se reinventar Recriar Refazer Tudo aquilo Entendeu? É buscar É aprofundar Tudo aquilo Entendeu? A arte Vem depois Às vezes É Como eu estou falando aqui Agora a gente tem Esses azeites maravilhosos Que está tendo aqui Maria da Fé Essa coisa Magnífica Sabe? Então A gente tem Esse tesouro Esse fio de ouro Maravilhoso Que a gente tem Na nossa terra Nessa matiqueira Pra gente Criar Sabe? Pratos diferentes Ter um lugar Para treinar as pessoas Mas que seja gratuitamente De ensinar as pessoas Alguns toques Entendeu? Alguns toques Pra melhorar o prato Pra os clientes virem Chegar Sentar Entendeu? O cliente só quer chegar Ele quer se sentir Bem atendido Comer bem É isso que ele quer Esse aconchego Um aconchego E Maria da Fé Ela Você acha que Você já falou Dessas características Você acha que ela tem Mais algum traço De identidade Na gastronomia? Maria da Fé Tem muito Muito Além da comida mineira Que todo mundo vê A gente tem Mais um diferencial Muito É Às vezes as pessoas Que eu falei Se falta A oportunidade Sabe? É No comecinho Do ano Eu reuni Com o gostinho Com o pessoal A gente fazia um projeto Dentro de Maria da Fé Resgatando receita Onde o professor Não seria eu Não seria o xinho Mas sim Pessoas que tem Os pratos maravilhosos Aquelas pessoas Que fazem rosca Aquelas pessoas Que fazia Aquela carne Escondida Na gordura de porco Naquela banha Sabe? Essa coisa assim Que é da nossa terra É da nossa origem É uma coisa assim De mineiro Uma coisa de mantequeira Cordinária raiz Raiz Certo? Então, por exemplo O ano passado Três anos atrás Eu participei De vários concursos Que chamavam Estrelas dos Favores E no meio De milhares E milhares Cinco anos Que eu participei Cinco anos Que eu tive Entre os cinquenta E tive a minha receita Publicada no livro Dos estrelas E na última Eu fui sorteado Pra mim Caiu assim Zero proteína Produtos da terra Zero proteína Servido como petisco Essa foi O que caiu Pra mim Então São coisas assim Que você tem que Aprofundar O que eu vou fazer Produtos da terra Minha terra é rica em quê Tanta coisa, né? Maravilhosa Foi lá Catei aqueles pinhão Que é a coisa mais magnífica Do mundo O pinhão O queijo nosso Que é fantástico Sabe? As geleia Fazer aquelas geleia Da serra Aquela coisa assim Que mineiro sabe fazer? Entendeu? Eu fiz um bolinho De pinhão Recheado com queijo Borgonzola Entendeu? Aí faltava aquela coisa assim Pra dar aquele brilhantismo Eu criei a geleia do hotelão Peguei segundo lugar Nossa Segundo lugar Então assim São pratos simples Mas de um modo diferente De fazer Entendeu? Então essas coisas Eu queria ter esse projeto aqui Maria da Fé A gente vai conseguir A gente vamos fazer Esse projeto aqui Sabe? Trazer a gastronomia Mais forte pra Maria da Fé Entendeu? Não é assim Você ter o básico Mas você ter o básico Mas ter uma Um QI a mais Entendeu? Tem aquela Aquela coisa Aquela cultura Aquela coisa de mineiro Chegar e ficar Se essa comida É porrita E você falou da terra Maria da Fé Ela é abençoada Sim Com batata A gente Eu tive as entrevistas anteriores A de vocês A gente tratou muito Dessa parte da agricultura Da história E pelo que eu percebi Maria da Fé É um dos melhores lugares do mundo É um Tem o clima pra produzir Oliveira O azeite Tem Gera as melhores batatas Sementes de batata Tem a araucária Que é da Mata Atlântica Tem o queijo O queijo O vinho O vinho Os doces Os doces de leite Maravilhoso Entendeu? Coisas fantásticas Então falta aquela coisa assim De explorar mais A gastronomia No geral Sabe? Andei no Brasil inteiro Conheço muitos chefes de cozinha Muitas amizades Então eu queria ter esse projeto Pra cada dia trazer assim Um amigo Vem aqui Chamar o pessoal dos restaurantes Aqui de Maria da Fé Vamos lá É dar esse toque Mas é gratuitamente Você entendeu? Ninguém pagar não É pagar Pra que todo mundo ganha Então eu sempre falo pra mim Não existe competição Ganha aquele que fizer melhor Então você tem que sempre se atualizar Sempre fazer melhor Se todo mundo colocar isso na sua cabeça Hoje eu vou fazer a melhor comida que tem Como se fosse pro seu filho Todo mundo vai ter essa conscientização Todo mundo vai lucrar E é o carinho Também Sim É aquela Eu acredito muito na energia Da pessoa que faz Sabe? Que ela desprende de tempo De energia Enfim De recursos E a culinária A gastronomia As pessoas separam os termos E criam uma ponte financeira Na minha opinião Entre os dois A gastronomia é algo Que você vai ter que comprar Ingredientes caros E uma coisa que eu achei legal Que você está desmistificando isso Aqui pra mim Pra quem está ouvindo Pra todos Sim No caso Por exemplo Igual eu te falei Eu fui promovido a chefe de cozinha Porque hoje as empresas Hoje Elas Tem várias empresas grandes Então eles entram no mercado Com aquele custo mais baixo Quem fizer o custo mais baixo É o que leva Então Você tendo um custo baixo Mas você tem uma qualidade De fazer Uma qualidade de apresentar Entendeu? Isso que leva Então Onde eu fui chefe de cozinha Muitas vezes Em vários restaurantes Era esse o meu objetivo Entendeu? Demonstrar para as pessoas Que a gente pode fazer Entendeu? Do simples Do feijão Do arroz Da salsicha Da carmina Mas tem a criatividade Entendeu? Explorar E fazer Hoje é difícil Hoje praticamente Hoje Tem um mundo hoje De gastronomia Nas indústrias São equipamentos Hoje Hoje É muita Modernidade Em si Hoje os cozinheiros Hoje eles já não são Tão valorizados Hoje é tudo máquina Entendeu? Hoje o pessoal já tem forno E o forno só falta falar Porque ele já faz tudo Entendeu? Então a gastronomia Ela perdeu nesse ponto Ela perdeu muita coisa Nas indústrias Ela perdeu muita coisa Ela perdeu qualidade Ela perdeu sabor Ela perdeu amor Entendeu? Ela perdeu muita coisa E num caso Que eu me abandonei Das indústrias Por causa disso É competir com a máquina E por mais Por mais tecnologia Que tenha Aquele O toque O toque O jeito A máquina Ela faz um movimento Programado Ela não tem aquela Não tem aquele Aquele barulhinho Do azeite fritando Do alho fritando Do cheiro Da fumaça Não existe Entendeu? Então é uma coisa química Então as pessoas Acabam se alimentando De enlatados De invultidos Sabe? Não tem mais Essa coisa Eu gostaria de perguntar A vocês O que mais Maria da Fé Viz inspira Em seus respectivos Trabalhos Seja você Com a culinária Que o senhor Já contou um pouco E seja Você Augustinho Com o trabalho Com arte Cultura Esse desenvolvimento O que eu vejo Assim que Maria da Fé Inspira Ela tem muitas Inspirações Né? Essas inspirações Como eu já disse Antes Ela Vem de vários De várias Coisas Né? Que Hoje a gente Por exemplo O pessoal se inspira Muito na igreja Nas montanhas Na natureza Na agricultura Então assim Tem várias Inspirações Né? Eu por exemplo Tenho minha profissão Né? Sou paisagista E o diferencial Do meu paisagismo No caso É assim É trabalhar O que tem Na minha região Trazendo Para os jardins Que eu faço O que tem No local Né? O que a terra dá Né? Então isso é uma coisa Muito importante E eu vejo isso aqui Nos nossos artistas Eles trabalham muito O que Maria da Fé Tem de bom Eles valorizam muito Né? Você vê aí que É... Tanto esses grandes artistas Mas como os pequenos Você vai na casa do artesão Lindo no Vilarte Por exemplo Naquela do Vilarte Onde tem Que elas todas Você vê cada artesanato ali Né? Que as pessoas trazem Na sua alma Né? Aquela peça Aquela identidade Né? Então assim São coisas magníficas E você vê que tem Uma identidade De Maria da Fé E é uma coisa Que muitos me falam Quando eu estou fora De Maria da Fé Eu vou assim O que que tem Maria da Fé? E lá tudo tem uma identidade A gente não consegue Porque aqui a gente só consegue Fazer pano de prato bordado Pintura E não sei o que Então assim Você vê que As pessoas também De outras cidades Percebem isso A gente tem uma identidade A gente tem uma identidade Que a identidade É a Maria da Fé Né? Então essa arte Essa cultura Né? Quando você pega A parte religiosa Você pega A parte poética Você pega A parte musical As pessoas Têm seu diferencial Aqui Têm seu diferencial Então assim Eles colocam O amor que eles têm Pela sua terra Primeiro Por ele mesmo Né? E coloca o amor Com a alma Isso é uma coisa Muito importante Que eu vejo O que acontece aqui A ideia da fé Tem muitas características A gente já comentou E esse orgulho De trabalhar Com o que a gente tem aqui É muito especial Você falou Do paisagismo Grande parte Do paisagismo Você vê em outros lugares São espécies exóticas Que vem Tem aquele Aqui Não sei se é da região Aqui O Maracá do Campo Sim É daqui Da Serra O Maracá da Serra O Maracá da Serra É Maria da Fé É uma coisa Como que eu vou falar É uma coisa incrível É uma coisa que Eu também não consegui Desgrudar de Maria da Fé Por mais que eu tentei Ir mais longe Eu sempre voltava Entendeu? Então Maria da Fé Ela inspira amor Ela inspira Simplicidade Ela inspira A poesia E a criatividade Sabe Maria da Fé É uma terra rica É uma mantiqueira Que parece ser Uma mantiqueira rainha Sabe Onde tudo dá Tudo se planta Tudo você colhe Sabe É É a diversidade De pessoas De animais É De tudo Maria da Fé É É É fantástica É uma cidade Que É Não dá pra Pra você ir E não levar na bagagem Como Agostinho falou Mesmo lá fora Lá longe Quando as pessoas Me perguntavam assim Mas Maria da Fé Cara Eu conheço Eu já vi falar De Maria da Fé Pelo azeite Pelo artesanato Sabe Então assim É gostoso Você ouvir o nome De Maria da Fé Lá fora Uma cidade tão pequenininha Né Então As pessoas Sabe daqui uns dias A gente vai começar A falar de gastronomia Do chefe Edinho Lá de Maria da Fé Olha que quanta honra Né Então assim Maria da Fé É uma inspiração Muito grande Pra gente Que é mariense Pra gente Que é mineiro Pra gente Que é aqui da serra Sabe Então Maria da Fé É isso Maria da Fé É amor É paixão É tudo Eu vejo Maria da Fé Muito Quando eu penso Em Maria da Fé Quando eu estudei Estava estudando fora Estava estudando em Lavras Maria da Fé Pra mim Começou a ter Um significado de mãe Tanto a terra Tanto que a minha mãe Também chama Maria Então Eu voltava pra cá No começo eu não gostava Mas depois eu comecei A entender O como Maria da Fé Era bom De todos os anos É o acolhimento É assim Aquela Aqui tem uma coisa Que abraça Ela abraça Todos que chegam E o próprio cidadão As próprias Pessoas natas Aqui Tem essa questão Muito acolhedora Muito calorosa Isso é uma coisa Que é um fator Muito positivo De Maria da Fé É uma coisa bacana As dificuldades Às vezes as pessoas Se ajudam Sem saber que as pessoas Estão ali em dificuldade Sabe Aquele lado humano Sabe De levar ajuda Sem você estar pedindo Mas as pessoas Conhecem você As pessoas conhecem Todo mundo Então assim É uma coisa Muito calorosa Sabe Então o que faz A gente gostar De Maria da Fé Viver em Maria da Fé É isso daí E quanto a Oliveira E o clima mariense Que a gente é A cidade mais fria Do sul de Minas também Quanto você acha Que esses dois fatores Influenciam Na gastronomia E no turismo Olha A Oliveira Veio pra ficar Uma coisa assim Que somos referentes No Brasil Após a Europa Maria da Fé Fora do Brasil Sim é a Europa Mas assim No Brasil Maria da Fé Referência com o nosso azeite Com a nossa olivicultura Ela influi muito no turismo Porque a gente recebe Muitas pessoas Hoje Através da Oliveira Do azeite Então isso é uma coisa Muito importante Está aí o Edinho Hoje Que está trabalhando Nosso azeite Na gastronomia Que é uma coisa Muito importante Pra Maria da Fé Porque quando As pessoas Da cidade Tomaram azeite Que era a primeira vez Achavam que Estavam tomando grana Porque O azeite Tem um diferencial Muito grande E isso é uma coisa Que a Oliveira Está trazendo Um novo Olhar Tanto na gastronomia Quanto na agricultura Para as pessoas De Maria da Fé Ela tem Esse trabalho E assim Está surgindo Itens Após Que não é só o azeite Hoje já temos Sabonetes Hoje tem mandalas Hoje tem várias coisas Através Da Oliveira Então isso é uma coisa Muito importante E uma coisa Que eu digo Hoje tem Uma cidade Que tem Oliveira Plantada no centro Da sua cidade No coração da terra Então assim Ana Primavese Que foi uma grande Mulher Ela dizia Que uma Oliveira É um anjo na terra Onde tem uma Oliveira Tem um anjo guardando Naquele lugar Então assim Mas a Fé é guardada Porque ela tem Muitas Oliveiras Tanto Nas suas praças Mas ao redor Hoje nós temos Plantios Em todos os cantos Da nossa cidade Então isso é uma coisa Muito importante Esse azeite De Maria da Fé É um azeite Tão fantástico Que eu não vou Eu vou criar um prato E fazer esse prato Debaixo de um pé De Oliveira Maravilha Entendeu Tem vontade de fazer isso Para ser a inspiração Mesmo Sabe É uma coisa assim Fantástica Um azeite maravilhoso É como se você Estivesse experimentando Você está tomando Um chá De folha De Oliveira É tão puro Que ele é Entendeu Então assim É muito bom Cara Você ter um azeite De grande qualidade Sabe Então Você vê as Oliveira Igual o Agostinho Falou Nas nossas centenárias Na cidade Sabe Você já vê A grande plantação A gente já vê Em máquinas Já produzindo Nossos azeites Aqui na nossa terra Sabe E você poder fazer Os pratos Com esses azeites Especiais Cara Não tem explicação Entendeu É você criar mesmo Prato Usando o azeite Mesmo Que é uma coisa Tão saudável Tão pura Então as pessoas Às vezes compram o azeite Ganham o azeite Vai guardar Eu sempre falo Para eles Gente O azeite Quando mais fresquinho Você Comer ele Ou você beber ele Ou você tomar ele O mais gostoso ele é A pessoa tem mania De guardar Para uma ocasião especial O especial é Aquela hora Aquele momento Sabe Aquele momento especial Todo momento especial Mas o azeite Quando mais fresquinho Mais especial Que legal Ele é mais especial E A gente No intervalo A gente estava falando Da Da pandemia Dos efeitos Né Mas vocês sabem dizer Qual foi o impacto Na gastronomia E cultura e turismo Se você quiser começar Eu acho que essa parte De pandemia Ela prejudicou muito A classe De gastronomia Se o pessoal tiveram Que se reinventar Se recriar Trabalhar com delíveres Muitos desemprego Nessa área Entendeu Então muitos Já abriram falência Mesmo Então tem muitos Ainda Acho que Já passou Que a pandemia Já passou Mas o vírus Está aí O vírus Não esqueceu Da gente ainda Mas muitos Já esqueceu Do vírus Cuidado Então a gente Tem que tomar Um certo cuidado Para que não Volte Com essa coisa Toda Para ver o comércio Fechado Ver os restaurantes Fechados Tanta gente Precisando do trabalho No geral Mas na área Da gastronomia Essa pandemia Foi um caos Entendeu Um caos muito grande Eu vejo assim Que como o próprio Adinho disse Que infelizmente A pandemia Veio Sem Como diz Não tinha Ninguém preparado Para o Para o susto Que foi Tem que fechar tudo Eu Até como Vice-prefeito Eu com a Patrícia Tem que tomar decisões Assim Enérgicas Naquele momento E eu vejo Que o impacto Foi muito grande Muito grande Que Deu uma queda Em todos os setores Em todos os setores No início Da pandemia Então isso É uma coisa Que Vai demandar Um tempo Mas também Tem um lado bom Que As pessoas Também tiveram Um pouco mais De tempo Para recriar Então as pessoas Se reinventaram Então seja No artesanato Seja na parte Cultural Seja na parte Artística Então as pessoas Começaram a se reinventar Porque tiveram tempo Para poder pensar Um pouco em si Porque hoje A pandemia Ela trouxe isso Que a gente Pensa na gente Mas tem que pensar Num todo E esse E esse é o todo Que o pessoal Começou a se recriar Está aí uma prova viva Que eu posso dizer Com orgulho Não é Dino Ele trouxe Hoje O diferencial Para a Maria da Fé Com marmitas O dele não é o simples Marmitex É uma comida Totalmente diferenciada Com Simples Permite falar Simples Mas que tem um diferencial Fantástico Porque ali naquela comida Tem O amor Que a gente falou agora há pouco Tem o tempero E tem o que? Produtos da terra Então isso é uma coisa Que ele soube reinventar Muito bem Inventar muito bem E trouxe uma coisa Que é um ponto diferencial Que surgiu aonde? Pandemia Então assim Isso foi uma coisa que Para nós Assim Vejo que Na parte cultural Na parte gastronômica Na parte artística Muito se reinventava Muito bem A pandemia fez a gente Se voltar mais para a família Mais para as coisas Que a gente quer fazer Eu penso assim Eu penso que isso Por exemplo Se a pessoa olhou para si Disse Eu sozinho Não sou nada Que o simples Estalo de dedo Está todo mundo indo embora Então assim Começou a se valorizar E valorizar quem está ao seu redor Porque isso tinha se perdido Então essa pandemia Igual o Agostinho falou Foi uma coisa assim De pessoas mais Mesmo se respeitar mesmo Porque O mundo está tão diferente O mundo está tão mudado Então talvez seria uma forma Sei lá As pessoas Às vezes ser Ser mais solidário Sabe Ser mais Mais família Sabe Se reunir Sabe Então Essa semana mesmo Eu coloquei uma frase lá Que é assim Nascemos Sem trazer nada Morreremos Sem levar nada No final de tudo Brigamos por aquilo Que não trouxemos E não levaremos Sim Profundo Perfeito Profundo E Eu gostaria de perguntar Para vocês Atualmente Quais são os principais Artistas Artesães Movimentos culturais Que a gente tem Em Maria da Fé Olha Listar isso Eu acho um pouco Meio complicado Certo Porque temos muitos E são poucos não Eu vou falar Quando fui Secretário de Cultura E Turismo Aqui do Maria da Fé A gente fez um redate Na questão artística Principalmente musical A quantidade de pessoas Que são músicos aqui Mas até muito grande Talento O talento das pessoas Que é muito grande Então a gente fazia O festival de inverno Por exemplo O festival de inverno A gente abria portas Para essas pessoas E tinha uma lista enorme De pessoas Que queriam se apresentar No festival de inverno No Cultura de Rua Enquanto se faz No Cultura de Rua Você vê a quantidade De artistas que tem Seja fotógrafo Seja poeta Músico Pessoas que só trabalham O artesanato Pinturas Então assim Mas é fantástico Nessa parte Citando por exemplo Um exemplo Eu perdi meu pai Há quatro anos atrás Minha mãe era uma dona de casa Que só ajudava Meu pai na roça Então ela ficou sozinha Para debar a solidão E a presença Sei lá Sapa o tempo passar Ela se conheceu No artesanato Faz cada bordado Que coisa fantástica Entendeu? São coisas assim Que às vezes Todas as pessoas têm Mas às vezes Falta aquele empurrão Sabe? Para as pessoas assim Tirar o medo Sabe? Tirar a solidão Descarregar tudo ali E alguma coisa A pessoa vai descarregar Aquela coisa ali Para Sei lá Para reviver Sabe? Mostrar Então eu acho que cada um Tem que Tem esse dom Tem Tem um artista Dentro dele Tem um Cozinheiro dentro dele Tem receita Dentro dele Todo ser humano Às vezes tem medo Às vezes tem falta Oportunidade Então eu acho que a gente Não deve esperar A oportunidade Chegar à nossa porta A gente tem que correr atrás Entendeu? Dar oportunidade Para as pessoas Conversar com as pessoas Conhecer o trabalho Sabe? Explorar Maria da Fé Está cheia de gente talentosa Igual o Chim falou Muitos E muitos Agora chegamos À última pergunta Do nosso Infelizmente Do nosso programa Eu queria perguntar Para vocês Qual a perspectiva Futura Da arte Do turismo Na cidade A gente tem falado Do presente No passado Espero Espero que Isso se perpetue Cada vez mais Hoje Maria da Fé Está em um patamar Turístico E cultural Muito grande Despertou muito Isso nas pessoas Tanto antes Quanto durante a pandemia Despertou tanto isso Que as pessoas Estão um pouco Mais sensíveis A tudo isso E o turismo É a única forma Hoje De renda Do nosso município Claro que temos Agricultura Mas assim A maior fonte Hoje De emprego Que possa gerar Futuramente Para o nosso município É o turismo E está sendo investido Pesado nisso Eu tenho visto Os grandes empreendimentos Que estão sendo vindo Para a Maria da Fé Pequenos empreendimentos Que estão trabalhando Que estão trabalhando Totalmente Para o turismo Para que a cidade Possa ser Cada vez mais Ter um Como eu vou dizer A palavra Ela está recebendo Mais turistas Na cidade Com mais qualidade Então Isso é uma coisa Que está trabalhando Tomar o lugar Que merece Que merece estar Eu me vejo Maria da Fé Na área da gastronomia Futuramente Cidade cheia De restaurante Cheia de gente Cheia de chefes Com domas Andando pela rua Conversando Recebendo as pessoas Eu me vejo Um restaurante Lotado De pessoas De famílias De crianças Eu vejo assim Tudo isso Isso daí Vai passar Certo Hoje eu vejo Também Por exemplo As pessoas Tiravam leite E vendiam Lá para o laticínio Hoje as pessoas Já tiram seu leite A pessoa já está fazendo Queijo artesanal A pessoa tira o seu leite Está vendendo leite Lá a pessoa já está fazendo Seu doce Sabe Então assim As pessoas já estão Criando alternativas Para sobreviver Sabe Então isso é uma coisa Fantástica Sabe Eu ao meu ver O turismo Ele não é só Um lugar legal Que você vai Que você passe o tempo Ou só uma coisa Que você compra Em determinado lugar As pessoas Hoje em dia Eu acho que elas Buscam experiência Sim Isso é o mais importante Hoje no turismo Sim O turismo é experiência As pessoas querem vir para cá E viver aquilo É viver aquilo E ter uma lembrança De voltar Sentir o nosso frio Sim Que é importante Sentir o sabor Da gastronomia Ver as belezas Dos locais Da cidade E também A arte Que as pessoas produzem Então eu acho que Maria da Fé Quando essa Turbulência toda passar Eu acho que ela vai Galgar os degrais Até Até um Um patamar bem legal E a gente Vai cada vez Ter mais orgulho De falar que é Um artesão Um artista Um agente cultural De Maria da Fé Maravilha Espero que isso aconteça O mais breve possível Que já está acontecendo Pode estar aqui hoje Fazendo esse tipo De trabalho aqui Eu já acredito Que é uma realidade Para a Maria da Fé Então isso é uma coisa Que cada vez mais Vai fortalecer Porque vocês também Vão ser espelhos Para os outros Que virão futuros E esse espelho Que a Maria da Fé Está precisando De pessoas Ter pessoas Com mordinho Abrir portas Para que outros Venham Não tenham mais medo Porque Tem aquela coisa Tem medo de primeiro Caio no buraco Se eu não cair Eu vou atrás Então assim Mas isso está se perdendo As pessoas Estão cada vez mais conscientes Que tem que evoluir Tem que trabalhar Tem que buscar Trazer o seu conhecimento Que cada um Tem o seu O seu QI Cada um tem o seu O seu conhecimento E a sua raiz Só florar ela Então o tempo vai acontecer E vocês têm alguma mensagem Para deixar aí de ano novo Para as pessoas Para essa renovação Que a gente vai passar Não só aqui na Maria da Fé Mas também para todo o Brasil Bom, eu desejo Vamos dizer Esse final de ano aí Muita saúde Muita fé Muito respeito Respeitar essa pandemia Se cuidar Todo mundo se cuidar E cuidar Da do próximo Do lado Evitar aglomerações Que a gente vai vencer Essa Tudo isso daí Vai passar A gente tem fé em Deus A gente acredita em Deus Que tudo isso vai passar E para a gente ver tudo isso É só a gente fazer Criar essa receita Dentro da gente Respeitar A mim E ao próximo Muito bem E eu quero deixar A mesma coisa Que Cada vez mais Com mais amor Como o Dizinho disse Com mais respeito Que as pessoas Amem o próximo Porque O próximo precisa dele Se ele respeitar ele Ele está respeitando o próximo Então E é o que eu desejo Que tenha muita saúde Muita paz E muito amor Porque a gente vai precisar De muito isso Para ir para frente Com essa pandemia Tá certo Eu agora gostaria De lhes presentear Com O trabalho Do Jardim Secreto Especialista em cosméticos De Oliveiras E do ateliê Plantas e Flores Que a gente trabalha Arte consciente Aqui também E eu agradeço Muito a presença De vocês Foi uma honra Para mim Entrevistá-los Olha só Eu quero deixar um abraço Especial Para a minha família toda Também que me ajudou Nesse projeto A minha tia A minha psicóloga O doutor William E Eu espero que 2021 Eu tenho certeza Vai ser um bom ano Para todo mundo E a gente vai florescer Vai ser Muito obrigado Pelo presente aqui Certo E agradeço também O presente Agradeço a oportunidade De conhecer vocês Está vendo? Está vendo? Conheci vocês aí Muito feliz Conheci vocês aí Como dizem Sejam bem-vindos A nossa casa A nossa terra E vamos plantar E vamos colher E vamos vender E vamos recolher o fruto Isso aí Então Fiquem com Deus Um feliz ano novo A todos Que estão nos assistindo E a gente se vê Se Deus quiser Numa próxima ocasião Tchau